canal Sinoquia do Recanto, uma partida entre Mateus e Marcos Marcos e Mateus é não, deixa de ser medroso, Mateus calma, calma Sinoquia do Recanto, uma partida entre Mateus e Mateus e Mateus e Mateus e Mateus isso é jeito, não é? Força, Marcos arrumou, estragou o jogo do adversário todinho, hein? só que é uma chance pra ele, mostrou um jogo que fica chato tem certeza? é é, Marcos é malvado, hein? mas não, você não vai não sai logo isso é devagar, Marcos, tinha mais praia sair, tinha mais jogo entregou o jogo de graça ela devagar, pegando outra bola isso é jeito, não é força mas, olha o homem, olha o jogo o homem mata, olha, é perigoso vamos lá vamos lá eu tô tentando que tem mais bola, né? ah, tá bom oh, Matheus, você joguera matar a primeira bola e deixar o resto você mata a primeira bola e depois dá uma sinufa, alguma coisa é o canal Sinuque do Retro é o canal Sinuque do Retro, você vai tomar no pé de manga o Marcos também erra, ele também erra, ele não é de ferro, ele erra também ele erra também não, ele tá reclamando de quê? reclamando de quê? tirou sua bola, tirou a bola a gente é de juca a gente tem que tá tirando a bola a gente tem que ser especial ó, o jogo que ficou brincando, hein, Marcos? vamos tá vendo ele vamos tá vendo ele vamos tá vendo ele vamos, meu Deus vamos, meu Deus isso é de vaca é de vaca, Matheus isso é jeito, não é força é jeito, não é força, Matheus é, parceiro, Matheus ele que fechava o jogo vai dar uma bagada forte quatro minutos, cinquenta, cinco minutos, aí bora, bora, Marcos não pensa muito, não vai, tirou a bola volta pro meu lugar, Marcos vai, 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 vai é o canal Sinuque do Recanto agora não, Marcos vou desistir essa bola aí não é possível e quase assim não mas quase assim agora não agora não agora não tem que matar o dez é o Marcos e Matheus, Matheus e Marcos eu tinha que bater puxando cadê, cadê o Matheus que eu conheço, hein cadê o Matheus que eu conheço o canal Sinuque do Recanto direto do Mar do Pé de Manga eita, quase batava, hein eita, quase batava, hein né, freneio e você mesmo, hein olha o Matheus vai matar de duas vezes, hein vai matar de duas vezes ó, esse é o canal Sinuque do Recanto direto do Mar do Pé de Manga parece do Carlão esse é o Carlão esse é o Antônio tá na reserva, o seu Antônio não, o Antônio tá na reserva eita, meu Deus do céu eita, meu Deus do céu vocês dois, narra aqui a final narra aqui a final acompanha o jogo aqui narra, no dia final deu só Ibubi, Ibubiodi, Ibubi perdeu? 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 é o Matheus é o Matheus é a partida,í